Olá, eu sou o Márcio Barreto, este é o meu sinal, sou cofundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este aqui, e hoje a gente vai refletir sobre um tema muito polêmico, mas muito comum, que todo mundo já enfrentou, que eu já enfrentei, você já enfrentou, você está enfrentando, sempre a gente enfrenta esse desafio, desistir, desistir. E a primeira vez que eu comecei a refletir sobre esse tema foi a partir de uma frase, uma citação de Thomas Alva Edison, que é o inventor da lâmpada e de mais um zilhão de coisas criativas que ele criou, não sei se você sabe, mas ele que fundou a General Electrics também, e perguntaram para ele o seguinte, cara, como que você falhou mil vezes ao criar a lâmpada? Aí ele falou assim, não, eu não falei mil vezes ao criar a lâmpada, eu descobri mil maneiras de como não se fazer uma lâmpada, ou seja, aquilo que a gente falou há algum tempo atrás sobre perspectiva de visão, olhar metade do copo vazio, ou metade cheia, enfim, a perspectiva como você enxerga as coisas. E é muito, muito, muito comum a gente estar seguindo rumo a um objetivo, talvez aprender a Libras, por exemplo, e aí você consegue receber vários não, não, não de um tanto lugar, e você desiste. A gente já falou sobre nãos aqui em outro vídeo, mas aí simplesmente você desistiu, desistiu, você não conseguiu chegar lá onde você queria chegar. E o fato é que se lá atrás eu tivesse desistido de várias coisas, hoje eu não estarei aqui com você, percebe? Se você é uma das pessoas que me acompanha aqui no canal, você já deve ter percebido os comentários de várias outras pessoas, talvez você seja uma das pessoas que tem deixado comentário aqui, que tem interagido bastante, e eu te agradeço muito por isso. Isso me dá uma alegria muito grande. Hoje mesmo, antes de gravar o vídeo aqui, eu estava olhando o feedback que as pessoas estavam me enviando. E vocês não imaginam a energia positiva que é ver o feedback de vocês. Inclusive nas críticas também, porque eu percebo o que eu posso melhorar, que passo que eu devo dar, para onde eu devo seguir, sabe? E para mim foi muito recompensador ver o feedback das pessoas aqui. E o fato é que muitas e muitas vezes eu já pensei em desistir. Muitas e muitas vezes. Talvez você não saiba disso, mas isso já aconteceu. Mas isso já aconteceu com você também. Muitas vezes você já deve ter pensado em desistir. Algumas, inclusive, você já deve ter desistido. E o fato é que algumas coisas que a gente tem que deixar de fazer para a gente fazer outras. Faz parte da vida esse tipo de escolha. Faz parte da vida as mudanças, as escolhas que a gente tem que fazer. No entanto, tem vezes que você tem que perseverar. E como identificar isso? Você tem que entender, conectar-se com os seus sonhos. O que você quer realmente realizar? Qual a contribuição que você quer deixar? Qual o legado que você quer deixar para o mundo? Foi pensando nisso que meu irmão escreveu esse livro aqui. Olha, eu não perdi a minha fé. A gente já falou sobre esse livro em outros vídeos aqui. Então, hoje eu quero compartilhar um trecho do livro com você. E o trecho do livro que eu quero compartilhar com você é quase que a continuação daquilo que a gente já tinha falado em outros vídeos que eu compartilhei em alguma parte do livro. Está lá no capítulo Eu Tenho Um Sonho. Que é esse capítulo aqui. Tem ilustração aqui. Esse livro aqui é de autoria do meu irmão, Madison Barreto, como eu falei. Chama Eu Não Perdi a Minha Fé. Eu vou ler aqui um trecho para você que tem tudo a ver com essa temática, para que você consiga entender os desafios que eu enfrentei, eu e Raquel, como que a gente foi superando esses desafios, como que a gente escolheu, como que a gente fez para não desistir de nossos sonhos, de por que, principalmente o por que que a gente fez isso, que é o ponto-chave, é aquilo que é o segredo para que você não desista de seus sonhos também. Veja bem. Desde o início do relacionamento com Raquel, Madison constatou a necessidade de existir uma Bíblia em Libras. Os surdos comunicam-se em línguas de sinais. A primeira língua e tem o português, no caso do Brasil, como segunda língua. Devido a fatores linguísticos e educacionais, a maioria dos surdos não tem domínio da leitura e a escrita do português. Aos poucos, Madison adquiriu livros e dicionários teológicos, mas concluiu que ele e Raquel não poderiam executar sozinhos o trabalho. Como eu não vou ler o trecho que ele fala sobre os detalhes do projeto aqui mais à frente, quero te dizer que a gente lançou o projeto Bíblia em Libras, que consiste na tradução de toda a Bíblia para Libras a partir das línguas-fonte grego, hebraico e aramaico para a Libras, direto, sem passar pelo português. Ou seja, não é a tradução do português para a Libras, mas das línguas-fonte em que a Bíblia Sagrada foi escrita. Você pode conhecer mais sobre esse projeto, tem um link aqui abaixo, é bibliaemlibras.org. Você pode conhecer, você pode ser intercessor, um apoiador do projeto, você pode mobilizar mais pessoas para apoiarem, enfim, você pode entrar lá para você conhecer. Em um dicionário de Libras, Madison conheceu o signwiring, que é o signwiring, escrita de sinais, foi criado em 74 pela norte-americana Vara de Santa, atualmente utilizada em mais de 39 países para escrever suas respectivas línguas-finais. Trata-se de um sistema de escrita de traços não arbitrários, isto é, seus grafemas representam de forma direta os órgãos utilizados para a emissão da língua. Saiba mais, aí tem um site nosso aqui que você já conhece. Ao ingressar no bacharelado em Letras Libras, iniciou os estudos desse sistema de escrita e fundou um grupo de discussão com colegas de curso e Raquel. Já casados, dedicaram-se por dois anos às pesquisas. Utilizando um tradutor online, leram centenas de conteúdos e artigos em inglês, alemão e espanhol, dentre outras línguas, visto que existiam escassos materiais brasileiros sobre o tema. Isso foi em 2012, 2011, né? 2011 para 2012. Através da escrita de sinais, aprofundaram-se na língua e agora possuíam a liberdade de escrever bilhetes um ao outro diretamente em libras. Compreenderam que seria egoísta reter esse conhecimento para si. Comece a perceber a chave aí. Precisavam compartilhar. Em agosto de 2011, começaram a desenvolver uma metodologia de ensino passo a passo que comporia o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. O que a gente já falou aqui é esse livro aqui, ok? Naquele período, também elaboraram um jogo de cartas. Madison fez o projeto gráfico e teve a ideia do nome Libras em Jogo, que é esse jogo de cartas aqui, olha. Libras em Jogo. A gente já falou sobre ele aqui, tem um outro vídeo aí no canal, você pode procurar Libras em Jogo, você vai encontrar ele aí, tá bom? Consiste em um baralho com todas as configurações de mão identificadas nas pesquisas do casal. São 111 configurações de mão ao todo, o formato da mão para fazer os sinais. Utilizaram um fundo branco, aí ele diz aqui uns detalhes de como que a gente fez, quais foram as técnicas que a gente utilizou para poder fazer. E passaram por várias gráficas até encontrar uma que aceitasse executar o serviço. E gente, vocês não imaginam, a gente tinha na gráfica para poder fazer o baralho, o jogo de configurações de mão, o Libras em Jogo. A gente falava assim, olha, a gente quer fazer um jogo de cartas. E aí as pessoas perguntaram, é um baralho? É um jogo pornográfico? Teve todo tipo de perguntas que você imaginar sobre o Libras em Jogo. E a gente teve que mostrar como que era. Tinha o maior trabalho de voltar em casa, pegar o material, pegar o equipamento, mostrar. Não, a gente não aceita fazer, a gente não faz esse tipo de material aqui. Se não vai fazer, de qualquer forma, por que que pergunta se vai fazer ou não, né? Como é que é o material? Enfim, até que a gente conseguiu fazer. Os irmãos trouxeram as caixas com as cartas na moto, o volume foi distribuído no bauleto, nas mochilas, à frente do piloto e entre eles. Imagina a cena aí. Agora precisavam separar as cartas. Madison, Madison, Raquel e Maria, minha mãe, cobriam todos os móveis da casa, posicionando as cartas da última à primeira. A seguir, embalavam e encaixotavam. Isso foi a primeira edição do Libras em Jogo, lá em 2011 ainda. Foi um Deus nos acuda para fazer. Aí nasceu o Instituto Libras Escrita. Percebeu? Madison e Raquel Barreto desejavam contribuir para que surdos e ouvintes tivessem uma comunicação mais fluente em Libras. No primeiro semestre de 2012, locaram uma sala no centro de Belo Horizonte, a gente já falou sobre isso aqui em outro vídeo, onde administravam oficinas e cursos de signwaring. Madison, que iniciava o curso técnico em design gráfico, criou a identidade visual e site do Instituto. Na fase conclusiva do Escrita de Sinais Sem Mistérios, o trio chegaram a trabalhar de 10 a 14 horas por dia. Talvez até um pouco mais, viu? Madison e Raquel serviram como modelos para as 292 fotos adotadas na obra. Madison editou as imagens, fez a diagramação, capa e material de marketing. Enfim, o livro ficou pronto em maio e a publicação foi agendada para o dia 23 de junho de 2012, a primeira edição. Olha que interessante isso aqui. Madison Barreto sentia como se assistisse o filme de sua vida, disse que eu estava chegando lá para o lançamento do livro, sorriu ao contemplar as dezenas de pacotes que ocupavam o porta-malas da caminhoneta. Só no pré-lançamento, online, venderam os 50 livros. Começamos bem, né? Esperavam esgotar a primeira tiragem já no evento. Distribuíram mais de 600 mil convites para amigos, parentes e nas principais instituições e escolas de estudos da cidade, isso lá em Belo Horizonte. Além da divulgação online. Madison e um grupo de amigos responsáveis pela organização carregaram o estoque à área de vendas. Madison e Raquel sentaram-se à mesa no centro do saguão para autografar. Às 9 horas chegaram os primeiros convidados. Maria Barros, minha mãe, os recebia à entrada. Logo o espaço estava cheio. Todavia, não tanto quanto gostariam. Ao término do evento, haviam vendido apenas 30 livros. Na volta para casa, foram tomados por um profundo desapontamento. Perceberam que as pessoas sequer sabiam a importância daquela obra. Dias depois, Madison, meu irmão, perguntou ao irmão, ou seja, a mim, meu irmão me perguntou. Estou dizendo assim porque talvez você não saiba que o nome do meu irmão é Madison, né? Então, dias depois, Madison perguntou ao irmão como se sentia em relação ao fracasso do evento e o que fariam a seguir. Madison refletiu por um instante, encarou e disse, vamos continuar cavando. Madison ergueu as sobrancelhas. Hã? Viram uma imagem na internet de um homem cavando uma mina à procura de pedras preciosas. Cansado de tanto trabalhar e não conseguir nada, ele desistiu. Mas se tivesse cavado só um pouco, um pouco mais, teria encontrado milhares de diamantes. É isso, meu irmão. Não podemos desistir agora. Temos que continuar. Temos que ter fé em Deus e continuar cavando. E aqui, então, vem a forma como a gente foi cavando, né? Como a gente continuou perseverando. Depois de aqui, você vai descobrir como a gente criou o curso Sete Passos para Fluência na Libras, curso Libras Escrita Passo a Passo, como que foi o lançamento do projeto Bíblia em Libras, o que é que já foi realizado até então, como você pode ajudar no projeto. Tem um link aqui abaixo para você conhecer, como eu já falei. Como que foi a nossa mudança para Salvador. E então, a gente chega em uma parte aqui que é uma parte fundamental. E com isso, a gente vai fechar essa nossa reflexão aqui. Refletiram sobre todos os sucessos, aqui, ó. Numa noite, Madison e Madison Barreto sentaram o sinal péndulo de casa e conversaram a respeito das perspectivas para o futuro. Isso foi antes da gente mudar aqui para Salvador. Madison quis saber sobre o novo Ministério do Irmão. Eu mudei para cá para pastorear o Ministério Consúdio na Igreja Batista. E, quando se veriam novamente, sentiam uma leve dor no peito ao pensar que estariam a 1.351 quilômetros de distância. Refletiram sobre todos os sucessos e fracassos que tiveram. Pensaram na morte do pai, nas enfermidades da mãe, nos cuidados de Deus para com eles. Recordaram-se das aventuras da infância, dos momentos bons e ruins da escola e na igreja, e ainda das diversas tentativas de negócio, de empreendimento, juntos. Você vai ver aqui no livro como for. Madison falou de seu desejo de tocar as pessoas contando histórias. Madison expressou seus sonhos em contribuir para a transformação de vida de surdos e ouvintes. Estamos fechando. Madison citou o livro As Crônicas de Nárnia, O Cavalo e Seu Menino, que lera recentemente. Na história, Shasta era escravizado por um pescador que o encontraram num barco quando era bebê. Acompanhado de um cavalo falante, o garoto decide fugir para Nárnia e acaba conhecendo a menina Araviz, também montada por uma égua falante. Engraçado isso, né? Você já leu o Crônica de Nárnia, já viu o filme, é muito interessante. Durante a viagem, enfrentaram inúmeros perigos. Precisaram fugir de animais, esconder-se de ladrões e tentaram chegar a tempo de prevenir. A tempo de prevenir. Precisavam fugir de animais, esconder-se de ladrões e tentavam chegar a tempo de prevenir a cidade sobre o exército que viria a atacá-los. Ao final, Aslan, o leão, se encontrava com Shasta e diz que esteve presente com ele em todas as circunstâncias e que era responsável por todo, por muito do que lhe ocorrera. Ou seja, não só o leão Aslan esteve presente, como foi responsável pelos problemas que eles enfrentaram. Tudo o que aconteceu em nossa vida era Deus nos preparando de alguma forma para os propósitos dele. Márcio completou. Márcio concordou, enxugou as lágrimas que escorriam por seu rosto e convidou o irmão a orarem pelos sonhos um do outro. Pela fé, descansavam nos braços do bom pai, sabendo que ele tinha planos e bênçãos, muito além do que poderiam pensar ou pedir. Valentes das palavras de Jabes, registrados no primeiro livro de crônicas, na Bíblia, clamaram a Deus que alargasse suas fronteiras e os guiasse com sua mão, guardando-lhes do mal e das aflições. Bora transformar o mundo? Disse Madison, abraçando o irmão depois de orarem. Madison sorriu e respondeu, Bora? Uma pessoa de cada vez. E aqui vem a continuidade, onde ele vai, caiu o marcador de página aqui, onde ele vai mostrar a continuidade de nossos projetos, como que a gente chegou até esse momento, enfim, mais detalhes aí sobre o que a gente tem feito. Esse livro aqui você pode adquirir através do site eu-não-perdi-a-minha-fé.com Tem o link logo aqui abaixo, assim como o nosso site se você quiser conhecer mais sobre o Libras em Jogo ou o Livro Estrita de Sinais e Mistérios. E eu compartilhei essa história com você, eu poderia ler o livro todo aqui, mas eu não vou ler o livro todo, você vê que eu li um trecho, ficou longo o nosso vídeo aqui, mas se você está aqui comigo, você já percebeu que você faz parte dos meus sonhos, você faz parte dos meus objetivos. Eu tenho me empenhado para gravar conteúdos cada vez com mais qualidade para você. Eu tenho me empenhado para que tudo o que eu faço aqui seja cada vez melhor para você. Agora, isso só tem sentido se você interagir, se eu contar com a sua interação aqui no nosso canal. Ou seja, você deixar o seu like embaixo do vídeo, se você deixar o seu comentário, se você compartilhar esse vídeo com seus amigos, se você se inscrever no canal. Só faz sentido se você interagir aqui comigo, percebe? Afinal de contas, tudo aqui foi feito pensando em você, pensando na sua relação com as pessoas surdas na sociedade, pensando em como você também pode se juntar a mim para transformarmos o mundo. Então, bora transformar o mundo? Te vejo em nosso próximo vídeo, nossa próxima aula. E aí, E aí